Oi, gente linda! Tudo bem? Cheguei para falar com vocês sobre a questão 38 do Enem 2018. Poxa, Kézia, depois de todos esses anos... Sim! Gente, há algum tempo alguém comentou sobre essa questão e eu prometi gravar um vídeo respondendo. Deixei passar batido. Depois, essa semana, chegou mais uma pessoa perguntando, professora, a senhora já gravou? E foi a segunda pessoa que perguntou se eu já gravei, gente. Não vou deixar batido dessa vez, né? Pelo amor de Deus! É uma questão muito boa. Eu vou ler, vou colocar na descrição do vídeo a questão completa, tá bom? Pra você acompanhar. E também vou colocar no izinho agora, aquele vídeo primeiro. Aliás, eu estava linda nesse vídeo, minha gente! Vocês assistem à vontade, antes ou depois. Mas eu acho melhor assistir antes. assiste lá, depois volta pra cá. E aproveita para colocar logo o like aí neste vídeo, aqui neste vídeo e no vídeo lá também. E aproveita pra assistir agora a propaganda completa. Por gentileza! Obrigada! Questão 38 do Enem 2018. Na sequência da prova, azul, tá gente? Texto. Texto. A primeira vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, feriram-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. De Graciliano Ramos, infância. O enunciado da questão, gente. Antes de ler o enunciado da questão, eu quero dizer pra você. Eu fiz a leitura do texto primeiramente, pra depois ler o enunciado e depois explicar o que me perguntaram. É, por que a resposta é a letra B e não a D de dado? Por que a B de bola é a certa e não a D de dado? Várias pessoas ficaram com essa dúvida. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Preste atenção ao que diz o enunciado. Eu li primeiro o texto. Eu poderia ficar aqui ó, pensando no texto, fazendo várias análises a respeito do texto. Mas não importa todos os meus pensamentos e qualquer coisa que eu possa tirar da minha lembrança sobre a leitura desse texto. Se eu já li o livro Infância, eu já estudei muita coisa sobre Graciliano Ramos. Claro que é importante. Não vou dizer que não é ter feito isso. É ótimo. Mas aqui, para responder a esta questão, eu tenho que ter a minha mente muito focada no que pede o enunciado. Que é o que eu vou ler agora. Já disse pra você que uma dica que eu poderia dar, eu que não sou de dicas, mas uma dica que eu poderia te dar é Quando você for fazer a prova do Enem, lê o enunciado primeiro e depois o texto. Você vai ver que pode fazer um efeito bom. Porque eu já li o texto. Olha que eu não falei do enunciado ainda. Eu posso estar pensando mil coisas sobre esse texto. Eu posso até me identificar com ele, se fosse o caso. Não é, tá gente? Mas poderia ser. Não poderia, não? Claro que poderia. E poderia pensar outras coisas diversas. E depois eu iria ler o enunciado, já com a minha cabeça carregada de pensamentos. Isso pode me distrair pra achar a resposta certa. Não é bom. O ideal é você pensar somente no que pede o enunciado. Eu tenho que atender ao enunciado a respeito do texto que eu li. Isso é muito sério. Vou ler o enunciado pra gente falar mais um pouco ainda. Olha só. Num texto narrativo. Olha, o enunciado falou num texto. Então, isso é geral. Não é sobre esse texto somente. Num texto narrativo. E não no texto narrativo. Se ele falasse no texto narrativo, estarei dizendo sobre esse aqui. Mas ele falou num. Ou seja, em um texto narrativo, qualquer um deles. A sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado pela... Então, o que eu tenho que responder aqui é o que tem aqui nesse texto que eu li, nesse fragmento do livro Infância, de Graciliano Ramos. Aqui nesse fragmento, o que é que contribui para que haja uma progressão temática. Uma progressão temática é um caminhar do texto avançando no tema. O que é que faz com que eu perceba que, primeiro, a mãe da personagem, a narradora, surrou-me com uma corda nodosa que pintou... Primeiro ela surrou-me com a corda nodosa. Aí a corda pintou as costas sangrentas. Pintou de sangue, né? Aí ele... Depois ele ficou moído, virando a cabeça com dificuldade, distinguindo a costela dos nódulos, os grandes lenhos vermelhos. Sofrendo, né? Aquela corda com os nós, né? Tinha uns nós na corda e a mãe bateu no menino. Então, o que é que nos coloca nessa progressão dos fatos? Os fatos caminham. A mãe bateu nele, ele ficou mal conseguindo virar a cabeça, com muita dificuldade por causa da dor. Ele olhou e viu que as costas estavam com grandes lenhos vermelhos. Aí depois deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal. Então aconteceu uma outra coisa. Aí depois disso, houve uma discussão em família. A avó dele, que é a mãe da mãe dele, né? Estava ali visitando, condenou os procedimentos. Todos esses fatos foram acontecendo. Então, o que é que faz? No texto, que elementos linguísticos fazem com que haja uma progressão temática? Os fatos caminham. Tá bom? Tem a surra, tem a reação dele, tem que deitaram ele, Tem que, a avó dele brigou com a mãe dele, por ter feito isso com ele. Que a mãe dele ficou irritada. E depois ele não guardou ódio da avó, da mãe. O culpado era o nó da corda, olha só. Então, por que que não é a letra D? Por que que o processo de progressão é a letra B? É a utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Por que que é isso? E não é justa posição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Essa justa posição de frases é colocar as frases uma do lado da outra, né? A justa posição. Elas estão uma do lado da outra. E elas relacionam semanticamente os fatos narrados. Não é isso que acontece no texto. O que acontece no texto é que as formas, o que faz com que progrida o texto, são as formas verbais. Primeiramente, ele usa a forma minha, mas surrou-me. Tá no passado, pretérito perfeito. Como uma corda que pintou, tá também pretérito perfeito. Eu distinguia, tá no imperfeito, que já é um ato que vai avançando. As formas verbais, marcando tempos variados, diferentes, é que demonstram que o texto progride, que existem fatos acontecidos em diferentes momentos, a progressão temática é feita a partir da progressão temporal. Os verbos é que marcam que há um fato, que os fatos, eles avançam, eles caminham, eles andam, tá? Justa posição de frases, que é a letra D, justa posição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, teria que ter no texto, pra isso acontecer, pra isso ser verdade, teria que ter no texto, gente, algumas, algumas, alguns trechos participando do mesmo campo semântico, teria que ter, assim, uma... Não dá pra dizer isso, gente. Os acontecimentos narrados, eles estariam progredindo pela utilização de frases do mesmo campo semântico, seria isso, seria isso a letra D, e não tá acontecendo aqui. Não tem nada a ver com dizer, de falar sobre a progressão temática, progressão, tá entendendo que progressão é avançar, é sair de onde está pra progredir pra outra coisa, se a gente dissesse que isso seria porque se relacionam semanticamente, a gente não estaria falando de progressão. É assim que eu vejo, tá, gente? Nós estaríamos dentro do mesmo campo. Pra eu falar sobre isso, sobre justa posição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados, eu não teria uma progressão, avançando pra outro estágio, pra outro momento. Eu teria tudo no mesmo momento. Seria o caso de falar de um texto, por exemplo, que conta um fato acontecido aqui, eu estou aqui no meu apartamento, enquanto a minha família está lá na casa da minha mãe. Eu tô colocando isso tudo no mesmo momento, não tem uma progressão. Então, eu estou aqui na minha sala, sentada no meu banquinho, olhando para o meu celular e gravando pra vocês. Nesse mesmo momento, a minha mãe está sentada no banquinho dela, talvez diante de uma máquina de costura que ela gosta, só pra se divertir. Ou talvez a minha mãe está sentada num banquinho mais baixinho, cuidando das plantas que ela adora fazer e faz muito bem. Então, eu estaria colocando assim, sentada no banquinho, e as situações estariam semanticamente aproximadas, mas não haveria progressão. Não haveria progressão. O meu sentar no banquinho aqui é uma coisa, e o sentar no banquinho, a minha mãe, nesse exato momento, eu estou hipoteticamente imaginando que nesse exato momento minha mãe está lá na casa dela, sentada no banquinho, cuidando das plantas. Então, eu estaria colocando isso num mesmo momento e não numa progressão. O que faz a progressão aqui nesse texto é a utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Porque os fatos acontecem em momentos variados, tá? Primeiro, a mãe surrou. Minha mãe surrou-me. Pretérito perfeito. Uma corda nodosa pintou, nananã. Aí tem o imperfeito, que é no passado, mas é um momento contínuo. Eu distinguia, a minha avó visitava. Aí depois vem mais que perfeito. A minha mãe ferira-me à toa, porque a discussão já estava acontecendo depois que o menino já estava ferido. Então, é mais que perfeito. É antes do ferir, antes dele distinguir, antes dele ter sido colocado na cama. Então, a utilização de formas verbais em tempos variados mostra que os fatos narrados acontecem em tempos variados. Há uma progressão nos acontecimentos. É isso, tá, minha gente? Eu espero que tenha ficado claro. E eu espero que você cuide muito. Tome muito cuidado. Presta muita atenção ao que pede o enunciado. Vou colocar no izinho um vídeo meu sobre progressividade. Tá, meu amor? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Olha os vídeos que estão aí na parede e olha os vídeos que estão no card sempre, tá, meu amor? Assiste a propaganda completamente. Tchau!